É isso mesmo que você está lendo no título desse vídeo. O filme Barbie que estreia hoje nos cinemas aqui no Brasil tem censura e não é indicado para menores de 12 anos. E nesse vídeo você vai saber o porquê que você não deve levar a sua criança para assistir esse filme. Pois é, uma das maiores estreias do ano, Barbie chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 20 de julho de 2023. A produção, no entanto, não se trata de uma longa-metragem infantil, não é para as crianças. Conforme já foi revelado pela sinopse, a história se passa na Barbilândia, um mundo mágico das Barbies. E uma das bonecas acaba indo para o mundo real e descobrindo algumas verdades sobre sua realidade. Realidade essa é que boneca não tem sexo e não tem um gênero específico. Mas vamos mostrar mais aqui sobre o que vai acontecer. Quer entender por que a Barbie não é para crianças? Vamos te ajudar aqui nesse vídeo. Trama complexa e temas existenciais. Segundo a People, críticos afirmam que Barbie inclui temas que podem ser mais familiares para adultos do que para as crianças. Intercalados com piadas que agradam a todos. Entre eles estão a patriarca e o papel de gêneros na sociedade. Aí já entra a questão de ideologia de gênero e a sua aceitação, assim como você se aceita, como você quer viver sua vida e tudo mais. E sabemos que esse tema não é e nunca será para crianças. Como já foi revelado no trailer do filme, a personagem Margot Robin pergunta, vocês já pensaram em morrer? A frase é dita enquanto Barbie parece estar dançando alegremente. E esse é apenas um exemplo da combinação de reflexões existenciais em volta na estética colorida que a produção traz. Quando a Barbie e o Ken saem da Barbilândia e entram no mundo real, o filme explora o contraste entre a fantasia e a realidade da sociedade moderna. Barbie, inclusive, dá um tapa em um homem por ter colocado a mão em seu bumbum. É sobre como as mulheres são tratadas e vistas no mundo. Em um grau às vezes surpreendente, afirmou uma fonte, a People. No filme, Barbie e Ken sabem que não possuem genitárias. De maneira bem-humorada, inclusive, um personagem faz referência direta a cada uma de suas partes íntimas ausentes. E é aí que está essa ideologia, onde eles vão fazer todo esse envolvimento aí. E justamente por essas e outras coisas também, que não é para o público infantil. Além dos tópicos adultos, o filme também traz uma linguagem mais madura em alguns momentos. Ainda segundo o site norte-americano, no filme são usadas palavras de baixo calão e palavrões mesmo. Que aparecem no filme e é pipado para trazer um efeito cômico. Greta, a diretora da produção, disse a People Inventamos coisas como bonecos para explicar a nós mesmos o que significa ser humano. Parte de mim se perguntou se havia uma maneira de permitir que a boneca também tivesse essa humanidade. Já o ator, Simeo Liu, uma das várias estrelas do filme, falou em entrevista a Vanity Five, que a Barbie é realmente sobre encontrar você. Você não precisa ser loira, branca ou XYZ para encarnar o que significa ser uma Barbie ou Ken, revelou o ator. Qual é a classificação etária de Barbie? No Estados Unidos, o filme é recomendado para maiores de 12 anos, por conter referências e breves linguagens sugestivas. No Brasil, a classificação indicativa também foi confirmada em 12 anos. Aqui, a classificação indicativa de uma obra é definida pelo Ministério da Justiça. Mas, vamos combinar que muitos pais, muitas tias e muitos avós não vão respeitar essa indicação e infelizmente vão levar suas crianças. Mas fica aqui esse vídeo de alerta sobre o que realmente se trata um filme que é mundialmente famoso, conhecido por muitas gerações. Pois a Barbie já tem o que? Mais de 60 anos, são 6 décadas, são muitas gerações aí na qual tem essa curiosidade de assistir esse filme. Porém, o filme veio em uma época muito confusa, em que estão colocando, querendo descer na sociedade, goela abaixo, essa questão de ideologia de gênero. Então, fica a seu critério, ir ou não.